Nessa venda aqui, vendidos aí, estão dando pau na, mas não vem né, precisa vir sequência vendedora, 700 está disputadíssimo e não perde 700, perde 700 né, então obrigado, já tem liquidez aqui para cima, chamando o preço, tem esse cara travando aqui, que é a Levi, a Levi está querendo sair aqui ó, junto com a XP, bora aí, estamos na sala ao vivo, YouTube, quinta-feira, já deu nosso horário, vou deixar até 6 aí aberto, 6 da tarde, 18 horas, todos os dias, pressionar de top curto alvo longo, está vindo, se abrir negócio aqui ó, 695, tem que abrir negócio, tem que vir romper, essa vela tem que romper o fundo dessa, senão ela sobe daí, a vela, essa vela aqui, a 30 aqui ó, 5 minutos, tem que romper o fundo da 29 e da 27, essa de 1 minuto tem que romper esse fundo aqui ó, o fundo da 44, e esse fundo aqui, essa linha de pivô, está vindo, está vindo, está vindo, pancada, pancadaria, bota no bolso, bote tudo no bolso, não deixa voltar, não deixa voltar, já recuperando aí os dois stopzinhos que eu tomei, bobo, vendido certíssimo, mas só me violinou para descer, mas tranquilidade.